Homens, caras, manos! Você já entendeu qual vai ser o assunto? Pode lançar a introdução! Bonjour! Eu sou o Paul, bem-vindos! Eu vou falar das diferenças entre os homens brasileiros e franceses, do mesmo jeito que eu fiz um vídeo sobre a diferença entre as mulheres francesas e brasileiras. E o primeiro tópico é que vamos falar a verdade, vamos ser sinceros um com o outro. Eu ouvi falar, em três anos que eu estou aqui no Brasil, que os homens franceses seriam meio que afeminados, pelo menos. Agora, deixa eu ser bem claro em relação a isso. É totalmente verdade! Por que que é verdade? Porque em relação ao padrão de homens brasileiros, o homem francês, ele é totalmente diferente. Um exemplo é melhor do que palavras. Então, o que que eu vou mostrar pra vocês? Bom, eu sei que tem vários tipos de ícones de beleza masculina no Brasil, mas tem um que sempre volta. Eu não sei se eu tenho uma fixação nesse cara, mas a cada vez que eu ligo a televisão, uma coisa, eu vejo esse cara. É o Rodrigo Hilbert. As pessoas me parando na rua, as senhoras, as mulheres, os homens, principalmente no supermercado. Eu faço rancho na casa, você sabe o que é rancho? Rancho é a compra do mês, tá? E, cara, as pessoas no supermercado, nossa, alguma coisa está acontecendo de legal, as pessoas estão vendo, as pessoas estão acompanhando. E qual tipo de homem é o Rodrigo Hilbert? Ele é um cara que sabe lidar com animais, sabe cozinhar, constrói casas. Ele tem esse lado assim, homem das antigas, o cara que manja de coisas de homens. Esse, ele é o Pierre Ninet. O prénom da primeira filha que eu abrassé, c'est L'esquitude é lá, se tu me regardes. Collège, 6e. Você pode ver, através desses curtos vídeos, que é um estilo diferente. Ele não é assim, aquele homem bruto e macho, no sentido clássico da palavra, não é assim? Olha isso aqui também, um modelo francês que se chama Gaspar Huliel. Quando eu comecei, eu fui modelo entre 2016 e 2018. E também esse cara me deu bastante vantagem de fazer essa profissão. E ele também, mesma coisa, ele vincula, ele passa a mesma imagem. Você viu? Não é o lado testosterona, é mais o lado refinado, eu diria. Tem outras referências, mas é pra te dizer que é mais frequente ver esse tipo de ícone de beleza na França e na Europa também, em geral, do que no Brasil. E tem uma consequência muito clara. É que eu, por exemplo, faz três anos aqui, eu tô ligado que a galera não me enxerga como aquele macho alfa que manda na porra toda. Eu acho que eu sou mais assim, aquele melhor amigo homossexual. Apesar que eu sou casado com uma mulher e eu tenho duas filhas. Mas mesmo assim, eu acho que eu passo essa imagem, mas eu entendo o porquê. E no Brasil tem muitas coisas que são vistas como gays, vamos dizer. Talvez depende das cidades. Eu acho que, por exemplo, em São Paulo, capital, é menos assim. Mas tem outros lugares do Brasil onde vale bastante. Por exemplo, vestir um cachecol, cruzar as pernas daquele jeito, sabe? Uma perna em cima da outra. Falar, quando você é homem, que um outro homem é bonito. Transar com homens, não, tô brincando. Ponto número dois, vamos lá. Lá vem aquela generalização bem idiota que você sabia que ia ver nesse vídeo. Ela vem aqui, três, dois, um. O homem brasileiro quer seduzir através do corpo. O homem francês quer seduzir através do estilo. Bom, claramente a Redutora, como bastante coisa que eu falo nesses vídeos, eu sei, tem gente que discorda, não tem problema com isso. Falar sobre cultura é super, Redutora. Mas assim, eu acho que se você é uma pessoa que curte essa parada de um cara muito sarado e tal, o homem francês, ele não vai te levar à loucura. Já te avisou. Mas ao mesmo tempo, é verdade, os caras ligam pra roupa. Eu sou um deles, sem dúvida. Eu gosto de me vestir bem, de botar uma grana numa camisa bonita. Eu gosto disso. E eu já ouvi várias pessoas que foram à França. E quando eles chegam no aeroporto em Paris, Charles de Gaulle, Orly, que são os aeroportos de Paris, a primeira coisa que eles falam, e eles geralmente me mandam um whats nesse momento, eles falam, ô velho, os homens são bem caprichados aqui, são bem... Sim, os caras ligam pra roupa, pro estilo. E tem um monte de regras. Isso vai ser o meu terceiro ponto. Olha só que transição entre o dois e o três. Estilo! No Brasil, não tem muita preocupação em relação a regras de estilo. Pelos homens. Eu acho que mulheres são muito diferentes. Eu acho que as mulheres brasileiras são muito vaidosas. Mas os homens, eu acho que não. É assim, vamos botar qualquer roupa e serve. E até às vezes se preocupar muito pelo estilo, é visto como suspício aqui. Na França, não. Tem um monte de coisas que muitos homens vão respeitar. Tipo assim, não vestir camisas de mangas curtas. Por exemplo, se tiver um colar, é melhor ter mangas longas. Eu, por exemplo, hoje eu tô no blasfeme, gente. Aí tem a camiseta, que é sem colar. E aí, lógico, isso vem sem mangas longas. É de mangas curtas mesmo. Mas se for a camisa com colar, muitas vezes eles vão falar. Tem que ser de mangas longas. Eu não sei porquê, mas é uma regra de elegância dos franceses. E outra coisa, por exemplo, meias. Não podem ser brancas. Meias brancas, a não ser que você estiver jogando tênis na França, é visto como um mau gosto. Respeitar as regras de cores. Por exemplo, sei lá, você vestiu três cores já. Você tem uma camisa azul, sapatos marrom e uma calça preta. Então você tem que ficar nessas três cores. Você não vai botar um cinto verde, por exemplo. São muitas regras assim. Tem uns que não ligam, mas tem bastante franceses que ligam. E até pelo tecido que eles vão escolher, pelo corte do tecido. Se você gostar de moda, você vai gostar muito da França. Se você não gostar de moda, você vai achar que tem muita frescura. Tem a questão do clima, claro. A França é mais fria, então é mais propício. Propício? Propício a... Eu falei os três, daí eu tenho certeza que um dos três eu acertei. Mas assim, não, é mais propício para se vestir assim, porque não sei como eu vou terminar essa frase, mas você me entendeu. E a última coisa que eu vou falar hoje é la drague, a paquera. Eu farei um vídeo que será específico sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque tem muitas diferenças entre os brasileiros e os franceses sobre esse assunto. É muito interessante. Faz tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo. Mas o que eu vou falar hoje é que o francês em geral, ele é mais reservado. E também tem a questão da idade da primeira vez. Na França, é 17 anos e poucos a média. Acho que é de três meses a média da primeira vez. E você sabe do que eu estou falando. E no Brasil é muito mais cedo. Eu acho que é 13,5 ou algo assim de anos, né? Conclusão. Os homens têm mais prática. E eu acho que, em geral, os homens, eles têm mais jeito de conquistar a mulher, de ir em cima, de se assumir. Eu acho que o homem brasileiro tem mais disso. E não sou só eu que falo isso. Eu já ouvi várias mulheres brasileiras, eu já ouvi vários homens também, falar que é bem assim, gente. Que eles percebem que os homens franceses são muito mais reservados. Bom, e eu também sei que você está querendo saber sobre isso. Eu te conheço, cara. Você está querendo saber quais são as diferenças entre o homem francês e brasileiro na cama. Mas eu não vou falar sobre isso neste vídeo porque eu acho que isso não é relevante. E seria muita generalização e muito clichê. O brasileiro seria mais fogoso. E o francês é um pouco mais romântico. O alarme de peixe disparou agora. Então é hora de encerrar o vídeo. Prepare a pipoca. Por quê? Porque nos comentários vai ser divertido. A gente vai discutir, a gente vai concordar, discordar, se xingar. Vamos lá, vai ser legal. E não esqueça, eu tenho um mini curso de francês gratuito. Se você quiser aprender a pronunciar perfeitamente essa bela língua. Merci, um beijão. E até a próxima. E até a próxima.